Pois é, agora vamos falar de prestação de serviços, de qualificação profissional. A Escola do Legislativo abriu as inscrições para o curso de informática para a comunidade. Após cinco anos, o curso foi retomado com o propósito de capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Vamos acompanhar. 14 mil pessoas foram certificadas em cursos na área da informática entre os anos de 2003 e 2020. No retorno desses cursos, em 2024, a Escola do Legislativo recebeu novos equipamentos. Eu fico feliz porque eu me vejo nesses jovens, eu vejo que realmente a gente está trazendo esperança e justiça social para a nossa população de Porto Velho. Fico muito feliz porque a gente oportuniza isso para a população, para os jovens, para os adolescentes, para as pessoas que têm essa necessidade de ter esse conhecimento para poder ser inserido no mercado de trabalho. Além dos computadores, a escola também deve receber em breve novos móveis e equipamentos para melhorar a infraestrutura dos laboratórios. Esse é o pontapé inicial. A princípio a gente vai ter o curso de manhã e de tarde, mas eu acabei de falar agora para o nosso diretor aqui da Escola do Legislativo para a gente também ampliar e trazer o curso noturno. É muito interessante frisar que a escola não só é em Porto Velho, nós atendemos o interior do Estado também. Nós vamos presencialmente no interior do Estado. Lá no interior o prefeito, o vereador solicita e encabinha para a Assembleia e o presidente nos autoriza que nós vamos atender lá no interior do Estado. Esse processo de qualificação precisa estar constantemente ativo. Parou cinco anos, mas deixou um legado muito grande. Milhares e milhares de pessoas passaram pelo processo de aperfeiçoamento e vão enriquecendo cada vez mais as possibilidades de mão de obra qualificada nesse nosso mercado de trabalho aqui em Rondônia, que tem crescido constantemente. Um dos maiores índices de empregabilidade do país é aqui na região norte, é em Rondônia. Parabéns aí à presidência da ALI e aos gestores da Escola do Legislativo, que têm investido bastante neste setor também. Parabéns aí.